Lourdes mora ao lado da casa, demolida há cerca de 35 anos. Há 15, ela garante que o imóvel está desocupado. Por conta disso, seguidamente ela teve que chamar a Brigada Militar porque o local era invadido e virava ponto de consumo de drogas. Lourdes explica que foi favorável à demolição da casa. Sou de Montenegro, nasci em Montenegro. E há 35 anos, essa casa aqui só está deteriorando e se tornando um ninho de insetos. E agora, quando surge alguém que vai melhorar a situação, aí vem gente que tranca. Para mim, isso não existe. Na minha ideia, eu quero progresso. Eu quero que a nossa cidade tenha prédios bonitos, prédios grandes. De acordo com o prefeito Paulo Azeredo, o proprietário do imóvel foi até a prefeitura para solicitar os processos de liberação da casa. Uma equipe foi ao local verificar e vetou a forma como a obra estava sendo feita. Numa reanálise que eu vi agora, posterior, houve a mantença da fachada. Porque a outra parte já estava, segundo informações do próprio secretário de obras, o Wagner, a outra parte já estava sendo deteriorada, como está aquela outra aqui em frente à praça. Então, foi liberado a manutenção da fachada. E a fachada, aquela janela que está hoje demolida, a fachada anterior era a janela inteira. O proprietário, que morava antes, que fez meia janela, a janela alta, botou a janela mais baixinha e fechou em cima. Então, ele vai abrir o quadro da janela e fazer a janela inteira. E a preservação, segundo posições, era da fachada da casa e a fachada está preservada. O projeto de lei de preservação dos imóveis históricos de Montenegro já está na assessoria legislativa da Procuradoria-Geral do município. Nos próximos dias, vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. O prefeito também falou sobre os benefícios dados para aqueles que preservam os imóveis. Além disso, segundo o chefe do executivo, precisam ser analisadas as questões de reformulação dos prédios. Tem que ter um projeto e captar recursos para isso. Isso é o ente público. Agora, imagina um cidadão. Se aquele prédio fosse teu, onde tu iria conseguir dinheiro para colocá-lo nos patamares de segurança e também restaurar ele todo? Então, tem que ter esse cuidado. Simplesmente tombar é muito fácil. Agora, tombar e preservar, quem onera, quem paga, qual o custo disso, é que nós temos que ser muito, muito corretos e não imputar uma despesa para a pessoa que não tem condições aí, muitas vezes, de arcar com a manutenção.